Oi pessoa que tá aí do outro lado da telinha, se a gente ainda não se conhece, eu sou a Paula, eu moro em Hong Kong e hoje eu vim falar sobre coronavírus. Se você não foi abduzido da Terra nas últimas duas semanas, com certeza você ouviu falar do coronavírus ou pneumonia de Wuhan e é o assunto do momento porque até o momento foram 6 mil pessoas infectadas. Hoje são dia 28 de janeiro e a cada hora, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos tá tendo updates, então as coisas vão se atualizando muito rápido. Então o que eu tô falando é que alguns dados funcionam pra esse momento. Eu vou tentar fazer outros vídeos assim que as coisas forem se atualizando, porque os dados, tanto de infectados como de morte, causas e tudo isso tá indo muito rápido, as informações estão indo muito rápidas e eu vou tentar manter vocês atualizados. Aliás, deixem aqui se vocês querem que eu fale, mostre a rua como tá o dia a dia aqui ou outras coisas que vocês queiram saber sobre o coronavírus. Atualmente aqui são 6 mil pessoas foram infectadas na China e 120 mortos, mas esse número tá subindo todo dia, todos os dias e tá mudando muito rápido. Então vamos começar do coronavírus. O coronavírus foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan. Wuhan fica no centro da China, fica entre o oeste e o centro da China. Não é uma cidade tão conhecida fora, mas em se tratando de China tudo é gigantesco. Eu queria também que vocês pensassem que tudo é muito maior do que no Brasil. Todos os dados absolutos da China são gigantes. A China tem quase um bilhão e meio de pessoas e só a cidade de Wuhan, Wuhan não é uma cidade assim que as pessoas conhecem muito fora da China. Eu conheço porque eu moro aqui em Hong Kong e tipo fora da China as pessoas não conhecem muito, mas Wuhan é uma cidade que tem 11 milhões de habitantes. É quase uma São Paulo assim da vida. E mesmo não sendo, sei lá, entre as 3, 4, 5 principais e maiores cidades da China. Então tudo é muito gigante. Então quando eu falo assim de quantidade de pessoas, é gigante porque, como eu já falei outras vezes, na China tudo é gigante. Então no dia 8 de dezembro foi quando aconteceu um primeiro caso disso. E depois foram várias outras pessoas relatando que tiveram esse problema da pneumonia de Wuhan ou coronavírus até o final de dezembro, até mais ou menos o dia 31 de dezembro. Tava um caso aqui, um caso ali, mas ainda não tinha virado essa epidemia, não só aqui na China, mas mundial. As coisas começaram a se acelerar agora em janeiro e principalmente quando começaram a aparecer casos em outros países da Ásia. Apareceu Singapur, acho que Singapur e Tailândia foram um dos primeiros, apareceu no Japão, vários países aqui da Ásia e chegou até em Hong Kong aqui na semana passada. Nesse momento existem 8 pessoas confirmadas aqui em Hong Kong, nenhuma morte, mas na China já são 6 mil casos e 120 mais ou menos mortos. Esse coronavírus, como eu falei, ele foi identificado na cidade de Wuhan e depois disso ele começou a se espalhar. As pessoas acreditam-se que ele foi descoberto num mercado que tem, e aqui tem muitos mercados e os mercados são gigantes, numa feira livre, na verdade, que vende animais vivos. Muito se fala sobre a origem deles, que a única coisa que se tem certeza é que é de origem animal e que passou para o homem. Vocês sabem que vírus é muito rápido, você passa não só por você estar comendo a coisa, se for uma coisa que não tenha sido bem cozida, mas também o contato, aquela coisa assim, você é o ar pelo ar mesmo, é uma coisa muito rápida, vírus. E eles ainda não sabem exatamente o que foi. Já teve história de que foi cobra, que foi sopa de cobra, que foi morcego, que foi, já foi tanta coisa. Começou que era o frango, porque aqui já teve vários casos, né, que vocês sabem, da gripe aviária, de gripe porcina, e já foi, disseram que era morcego, que era cobra, mas na verdade é, apesar de estar circulando uma porrada de fake news, eu já vi tantos vidas, gente, vocês não têm noção da quantidade de fake news que está me aparecendo. E a única coisa que a gente sabe é que veio de um animal e passou para o homem, mas a gente ainda não sabe qual é o animal, ainda não sabe muita coisa. Por isso que ainda está, muita coisa ainda está sendo atualizada muito rápido, porque a gente ainda não sabe exatamente tudo. Ainda não tem vacina, ainda não tem um antídoto, que seria uma vacina, a gente não sabe exatamente as coisas, e não se sabe principalmente se o vírus muta. O problema do vírus mutar é que você de repente cria uma vacina para aquela coisa, para aquele exato vírus, e geralmente vocês vão reparar que os vírus aqui, quando se trata de gripe aviária, gripe porcina e essas coisas, eles têm nomes e números. Tinha aquele H1N1, H1N5, H não sei o que, porque são as mutações. Então, os vírus mutam muito e fica mais difícil de você atingir aquele vírus se ele mutou, porque você preparou a vacina para aquele vírus com aquelas características. Se ele mutou, aí já são outras características, aí já fica muito mais complicado de você conseguir combater. No primeiro momento, se pensou que era o SARS, para quem não sabe o que é o SARS, vocês vão lembrar que lá em 2003, teve uma crise super grave aqui na China também, que morreram, acho que 700 pessoas, mais ou menos, e que você, quem é mais velho, quem tem mais de 30, vai lembrar, que foi uma crise muito, muito, muito forte que teve na China e o SARS é uma sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. Síndrome Respiratória Aguda Grave é o SARS. Então, no primeiro momento, se pensou que fosse um SARS porque ele é um vírus e é um vírus que ataca o sistema respiratório. Então, o que eles conheciam era o SARS, mas depois já se descobriu que não é o SARS. Falando em SARS, como eu falei, morreram 700 pessoas na China, mas foram menos pessoas infectadas. Hoje a gente está com 6 mil pessoas infectadas e 100 pessoas mortas. Então, mais ou menos, a gente está num percentual, mais ou menos, de mortalidade de 3%. A gente tem que falar de mortalidade porque é uma coisa que está todo mundo falando e todo mundo está falando de morte. É que já morreu não sei quantas e esse tipo de coisa. No SARS morreu muito mais pessoas. No SARS, eu acho que, se eu não me engano, a taxa de mortalidade acontecia entre 10% e 15% das pessoas que ficavam doentes. Nesse momento, a taxa de mortalidade está na faixa dos 3%. Então, desse ponto de vista, é muito menos perigoso do que o SARS porque está todo mundo falando mas está morrendo muita gente. Aliás, vocês já sabem, eu tenho família, a família está vendo um monte de fake news, está vindo falar de um monte de coisa. só que as pessoas que estão sendo mortas, as pessoas que estão morrendo, no geral, são pessoas idosas, pessoas que têm problemas de outras doenças crônicas, pessoas que têm alguns problemas de saúde já que estão morrendo. E sobre a mortalidade, a quantidade de pessoas que morreu aqui desse coronavírus é inferior à quantidade de pessoas que morreu em 2019 por causa da gripe no Brasil. Então, assim, está todo mundo meio que entrando num pânico, tendo um efeito de manada e todo mundo meio surtando. Só que o que a gente precisa ver nesse momento de desespero é ver dados, ler informação de confiança e ver dados. Por exemplo, morreu até, morreu muito mais pessoas de gripe no Brasil do que aqui do coronavírus. E você tem medo de ter gripe no Brasil? A maioria das pessoas não tem. A gripe no Brasil também mata e o que mata no geral são pessoas idosas, mulheres grávidas, crianças e pessoas com problema de imunidade. Ou seja, um adulto saudável que vai ter a gripe, ele pode ficar às vezes internado o dia, tomando nebulização, ter cuidados especiais, mas normalmente não é uma doença que causa óbito em adultos saudáveis da gripe. Esse daqui, o coronavírus, também não é uma doença que costuma causar óbitos em pessoas saudáveis. As pessoas que morreram, a média das pessoas que morreram são de 80 anos acima, ou seja, pessoas que já têm uma certa debilidade, não são pessoas, sei lá, 35 anos e saudáveis, são pessoas idosas, pessoas que já têm outras doenças doenças, e até teve pessoas mais jovens que morreram, mas eram pessoas que já tinham toda uma predisposição, outras doenças crônicas, e que sim, debilitavam o sistema da pessoa, e aí a pessoa chegava, a pessoa ia a óbito porque já não, já tinha problemas de saúde. Esse vídeo provavelmente vai ficar grande, mas é que muita gente me pediu para falar o que está acontecendo aqui do coronavírus, é o meu dia a dia, se vocês quiserem que eu fale o que está rolando aqui, mostra um pouquinho da cidade, deixa um comentário aqui falando. E um dos meios de prevenção, um dos meios de prevenção, já que a gente ainda não tem a vacina, ainda não tem um tratamento para isso, é uma das coisas mais simples do mundo, é lavar as mãos. E não é aquela coisa, ai, vou lavar as mãos, vou chegar ali, molhar e acabou, sabe, passei sabão e acabou. É lavar as mãos direitinho, como a gente aprendeu entre os dedos, sabe, o punho, lavar as mãos repetidamente. Eu agora, claro que a gente sempre lava as mãos, mas assim, eu estou lavando as mãos muito mais vezes agora. E uma das coisas que a população aqui já faz, que a população aqui na Ásia faz com muita frequência e está muito usando máscara. Vou nem botar essa aqui porque eu estou de batom, para não sujar aqui de batom. Então, eu estou saindo todo santo dia de máscara. Para absolutamente qualquer lugar que eu saia, que seja fora de casa, eu estou saindo de máscara. E quando eu saio na rua, pelo menos aqui em Hong Kong, a população está uns, eu ia dizer, 80%, mas está de 80%, 90% das pessoas usando máscaras. Eles são muito, muito conscientes e medrosos ao mesmo tempo com essa coisa de epidemia, com essa coisa de saúde pública. Então, as pessoas estão usando máscara o tempo todo. Tem entre 80% e 90% das pessoas aqui na rua usam máscara. Tanto no metrô, supermercado, você sai na rua, está todo mundo de máscara. Nem todas as máscaras protegem. Essas máscaras mais simples, como são aquelas máscaras hospitalares, ela não tem, como é que eu posso dizer? A trama dela, ela não é tão fechada a ponto de micropartículas não passar. Então, assim, ela protege? Protege, mas até um certo ponto. Não é aquela coisa, nossa, está fechado assim de cientista que eu nunca vou pegar nada. Então, sim, ela protege se uma pessoa que está doente passar, espirrar, não vai pegar em você porque a pessoa está com uma máscara, sabe? A outra pessoa está todo mundo usando máscara, os fluidos mesmo, tosse esse tipo de coisa, não vai pegar em você. Então, ajuda a proteger. Mas ela não é a máscara mais recomendada. Existe uma máscara que ela chama P95, que é uma das mais eficazes que tem. Mas, claro, que esse tipo de coisa já não está tendo aqui. Álcool em gel, eu saí essa semana para comprar álcool em gel e eu não achei. Máscaras, por exemplo, você ainda acha, mas além de estar com preço muito mais alto, você precisa ir em 3, 4, 5 farmácias, às vezes, para achar. tem muita gente também começando a estocar um pouquinho de comida. Eu falei para você que a galera daqui é muito... muito, assim, efeito manada. E aí, eu fui para o supermercado, eu ia comprar coisas normais do dia a dia e eu vi muitas pessoas começando a estocar coisas assim como eles estocam de repente quando tem... quando tem o tufão. Tufão aqui é uma coisa super comum, mas assim como eles estocam quando tem o tufão, eles começaram a estocar. E aí, meio que me deu um pânicozinho, assim, porque vocês... vocês veem no supermercado que tem algumas coisas que já estão começando a faltar. E aí, eu peguei um saco de 5 quilos de arroz, assim, porque, sei lá, estava todo mundo no pânico e eu tento não ficar no pânico, mas de vez em quando a gente cai também nisso do pânico, sabe? Tipo, meio o efeito manada mesmo. Eu tentei não ficar no pânico, mas no momento que eu cheguei e vi todo mundo estocando coisas, porque você vê, assim, a galera comprando arroz enlatados, água e principalmente desinfetante. Apesar de ter água e comida, aqui, ó, é a parte de desinfetante. Uma marca que é conhecida por matar as bactérias e que simplesmente, ó, quase não tem. Então, assim, tem várias coisas de limpeza aqui no supermercado, mas a marca que é a Detox mata, tipo, quase 100% das bactérias, apesar de ser um vírus, né? Tipo, não tem mais e as coisas que tem estão mais caras. Então, assim, alguns produtos que reduzem bactérias já não tem aqui, só que é legal comprar esse tipo de coisa, é, mas a gente também não pode esquecer que não é uma bactéria, é um vírus. Então, às vezes, os cuidados não são os mesmos. Então, aqui em Hong Kong, apesar de estar toda essa loucura aqui lá na China, aqui em Hong Kong está bem tranquilo. Foram registrados oito casos confirmados e eles fecharam as escolas aqui por duas semanas. Uma das razões que esse vírus aumentou muito rápido e que ainda vai aumentar muito rápido é, na verdade, uma não, vou falar aqui, três razões pelas quais esse coronavírus foi muito rápido e ainda vai ser muito rápido até que ele comece a baixar. A primeira razão é que ele não tem sintomas, tem um período de incubação que pode levar de um a 14 dias. Durante esse período você não tem sintomas, ou seja, você está ali de boa, você está com o vírus, você não sabe que você está com o vírus, você não tem febre, não tem absolutamente nada e você está ali transmitindo para outra pessoa, sabe? Durante 14 dias, imagine a quantidade de pessoas que você encontra, que você vê em 14 dias, em até 14 dias e ali você está, sabe, jogando o vírus para um e para o outro e sim saber que você está, então você não pode nem se proteger ou usar uma máscara e esse tipo de coisa. O segundo motivo é que é inverno aqui, então assim, as pessoas tendem a ficar em lugares mais fechados e metrô, não abrir a casa para circular, lugares fechados, lojas, cafés, esse tipo de coisa e o terceiro grande motivo também que foi muito rápido e que se propagou muito rápido e que ainda vai piorar é o ano novo chinês que foi no final de semana passado. O ano novo chinês, eu deixei, eu tenho um vídeo sobre o ano novo chinês que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, então o ano novo chinês é um, assim, é a grande massa, amiga, é a grande massa migratória do mundo, assim, sabe, tipo, é a maior migração em massa e uma média de meio bilhão de pessoas viajam durante o ano novo chinês, então, tipo, imagina meio bilhão de pessoas saindo de uma cidade para outra, de um país para o outro, então, é uma coisa que é muito propícia para a gente, para as pessoas, né, o vírus se espalhar pelo mundo. Então, o ano novo chinês foi dia 25 de janeiro, hoje são 28, o feriado simplesmente acabou agora, então, nos próximos 10 dias, uma semana, 10 dias, ainda vai ter um aumento muito grande dos casos, porque as pessoas simplesmente viajaram e teve, né, a troca de vírus, então, ainda vai aumentar durante pelo menos uns 15 dias até cair, eu acredito. E vou falar agora da situação aqui em Hong Kong, além de eles fecharem a escola por pelo menos duas semanas, porque vocês sabem, além de criança ser um dos grupos de riscos por causa da fragilidade, criança é aquela coisa, pega um brinquedo, bota na boca, bota no chão e lambe chão e toca de tudo e passa de um para o outro os coleguinhas na escola, então, o risco de epidemia com crianças na escola é muito maior, então, eles fecharam as escolas. Também fechou aqui o ferre, o metrô ainda está funcionando, não está em quarentena aqui nem nada desse tipo, fechou aqui o ferre que vai para a China, então, tipo assim, você consegue pegar o ferre aqui que vai para Macau, mas o ferre que vai para a China continental, fechou, fechou completamente. Fecharam a estação de trem, aliás, estão fechando hoje, de hoje para amanhã, a estação de trem, porque a estação de trem aqui são todos os trens que vão para a China, então, fechou completamente, a gente está o governo aqui de Hong Kong está já estudando fechar totalmente o aeroporto para os voos da China, eles já reduziram mais da metade os voos que saem diariamente para a China e eles estão estudando fechar o aeroporto totalmente para voos da China e impedir que cidadãos chineses eles façam uma escala aqui em Hong Kong por causa do risco. aliás, não está tendo mais visto, não estão mais emitindo visto para os cidadãos da China para vir para cá e para Hong Kong porque os cidadãos da China continental eles precisam de um visto para vir para cá para Hong Kong e aí pararam de admitir, pararam de emitir esse tipo de visto, ou seja, já não estão recebendo muitos turistas chineses por causa disso. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, eu vou tentar manter vocês informados, fazendo as vidas porque as informações estão vindo muito, muito rápido então a gente e é muita coisa desencontrada porque as informações oficiais estão vindo mas está vindo muita coisa muito rápido e eu vou tentar manter vocês informados do que está acontecendo do que está acontecendo aqui em Hong Kong se vocês querem que eu faça algum vídeo sobre algum tema específico relacionado ao coronavírus deixa um comentário aqui que eu vou fazer outro vídeo então beijo até a próxima tchau, tchau 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 tchau